Já é hora de acordar Eu vou correndo e o tempo não para Sei que a vida é uma surpresa, mas me surpreendeu Você apareceu Unidos nós temos poder Uma força que não dá pra calcular Juntos ninguém poderá nos parar Transforma nós dois em uma guerreira Pronta pra lutar, pra transformar O mundo num lugar bem melhor Não é só uma meia Transforma nós dois em uma guerreira Super Guerreira, ativa! Tchau! Tchau!